e aí família tricolor amigo São Paulino, amiga São Paulino você, amigos, amigas, todos os torcedores dos clubes, bem-vindos, mais um vídeo deixa eu pedir pra você me ajudar a gente chegar a 440 mil inscritos falta pouco, acho que faltam 600 inscritos, então hoje eu lembrei de pedir bem no começo do vídeo se você tá colando aqui e ainda não é inscrito no canal por favor, faça essa gentileza nos ajude no crescimento que todo dia estamos aqui, duas vezes por dia sofrendo, passando raiva alguns momentos de alegria fazendo um trabalho pra você, se você quiser retribuir, por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo já, pra você deixar já me ensinaram, você deixa e depois se você não gostou você tira, então vamos lá hoje queria falar com vocês sobre essa notícia que saiu no Portal UOL, sobre a denúncia na justiça não é denúncia, que fala uma ação na justiça do São Paulo contra o doutor Turíbio, tem também essa história do Claudinho, que como a gente havia dito na semana passada, chance quase zero dele voltar e também do Marcos Guilherme mas antes, deixa eu falar da coletiva do Sene eu vou deixar na janelinha o vídeo que eu fiz do react na coletiva do Sene, como a gente faz toda segunda-feira aqui, o Sene tava dando risada, parecia que tava feliz com a atuação do time disse que o São Paulo criou mais de 30 oportunidades eu sinceramente não sei que jogo que o Rogério Sene viu, o São Paulo teve duas chances de gol, inclusive ele fala toda vez que ele vai falar da chance ele fala dessas duas chances com o Miranda e com o Caleri o goleiro do Juventude não fez nenhuma defesa difícil fez defesas relativamente fáceis em chutes fáceis e aí ele falou que o São Paulo foi o jogo que o São Paulo mais criou oportunidades e que futebol é assim e que a bola não entrou é como ele falou do jogo do Palmeiras que o São Paulo perdeu de virada é, perdeu de virada, coisa do futebol parece que só com o São Paulo acontecem as coisas do futebol que não ganha do Lanterna que perdeu do Botafogo perdeu do Palmeiras tá caindo pelas tabelas coisa do futebol isso é coisa do futebol e aí falou mais uma vez cansaço, viaja já falou da viagem vai viajar quinta-feira viaja pra jogar quinta-feira depois viaja pra Goiás viaja pra as mesmas desculpas não deu nada só que o outro ele tava mais leve ele tava mais risonho que os jogadores se entregaram como sempre e aí falou sobre o departamento médico quer dizer, não falou sobre o departamento médico ele falou sobre jogadores que não vão voltar que não tem nenhuma perspectiva que nenhum lesionado jogador com lesão de tornozeiro há 45 dias fora torção de joelho há um mês fora falou que não tem perspectiva nenhuma de voltar e falou o seguinte que o São Paulo vai tentar sobreviver até a janela de transferência no dia 18 mas ele fez um alerta importante sobre contratações porque ele falou que agora vai ter dia 14 tem jogo e a janela só abre na 18 o São Paulo pode estar fora das competições das copas e ele falou que não tem muita necessidade de contratar se não for se não tiver se tiver jogando só brasileiro então e aí é complicado né gente porque no brasileiro o São Paulo dos três campeonatos é o que tá pior no meio de tabela já caindo pra baixo pra baixo da tabela e se não contratar ninguém com esses jogadores estrupiados que não voltam porque o departamento médico não consegue colocar esses caras pra jogar aí não vai contratar porque não tem dinheiro então é rezar pra se classificar nas copas aí pra passar pelo na sul-americana e passar na copa do Brasil porque senão eu vou ficar de olho aqui vou ver as informações mas a vou deixar a coletiva aqui pra você assistir se você tiver paciência são 20 e tantos minutos quase 25 minutos de coletiva eu assisto porque é pra passar as informações pra vocês mas eu confesso que no jogo de ontem em relação ao jogo Turventude eu não sei o que foi pior o jogo ou a coletiva do CN sinceramente não lembro e aí tem essa história aí não vai as contratações não vai depender aí elas vão depender do desempenho do time e aí surgiu essa história de novo do Claudinho hoje alguns alguns meios de comunicação falaram sobre o Claudinho e o Claudinho eu vi em vários lugares assim é muito difícil por causa de grana o interesse de outros clubes no Claudinho que tá no Zenit eu vi em alguns meios de comunicação falando que ele não vai nem deixar não vai nem suspender o contrato dele que a FIFA autorizou vai esperar mas aí também já vi que ele tem propostas do Olympique de Marsella tem propostas da Roma e ele teria ninguém confirma mas ele mesmo teria falado ao São Paulo que o interesse dele é de ficar na Europa então eu acho um sonho ele já tinha conversado aqui além da falta de grana além de não saber se vai estar classificado ou não nas Copas tem a concorrência de outros clubes o Claudinho tem mercado não é? e duvido que um jogador como esse vai escolher o São Paulo se ele tiver outras oportunidades principalmente de clubes europeus aqui no Brasil eu digo se tiver oportunidades em clubes brasileiros que tem estrutura melhor que estão disputando mais títulos e podem oferecer até uma grana a mais para ele mas para o São Paulo eu acho muito difícil já falei não é questão de pessimismo não como diz o Mano Brown não é pessimismo não é assim que é infelizmente a gente não está não tem condição de brigar com esses times aí mas em compensação não sei se é em compensação mas para você ver o nível né sonhar com o Claudinho quem deve se apresentar amanhã é o Marcos Guilherme que testou negativo e desembarcou hoje no aeroporto de Guarulhos em São Paulo deve ir para o CT amanhã para assinar contrato essa é a realidade do São Paulo que sonhou com Lucas Moura Soteudo Douglas Costa e quem vem é o Marcos Guilherme essa é a realidade do São Paulo Futebol Clube infelizmente é um nível que chegamos e a gente vai falar mais sobre essas contratações aí no decorrer da semana né um xbet primeiro comentário fixado clica se usa o código profissional barulho te agradeço sempre que você prestigia quem prestigia a mídia alternativa e aí gente surgiu hoje uma informação do portal UOL onde o que dá conta é o seguinte o São Paulo vai entrar entrou como ação na justiça na última quinta-feira contra o doutor Turíbio Leite que fazia parte do DEM né o DEM a divisão de excelência médica do São Paulo e que foi criada né o Turíbio fazia parte e aí ele teria oferecido aparelhos para o São Paulo e o São Paulo não quis ele surgiu aquele áudio ele falando sobre tanto as declarações da rede social né lembra que ele respondeu um torcedor que a gente comentou aqui é por causa do interesse de outras pessoas não deu certo não me querem no São Paulo e aí teve esse áudio que ele o jornalista Gabriel Sá divulgou e aí ele fala o seguinte eu vou até abrir aspas para a gente lembrar porque eu não vou repetir aqui a áudio que eu já mostrei tá ele disse que ele ofereceu equipamentos fez uma parceria com a empresa e o clube recusou aí abre aspas vai lá avos do doutor Turíbio eu não tenho como ficar falando porque eles vão me massacrar vão cair em cima de mim e aí é uma luta desleal eu contra o São Paulo então eu vou deixar que a imprensa investigue isso fecha aspas aí no evento de comemoração da Libertadores na semana passada o Cazares comentou e falou o seguinte abre aspas para o Cazares o negócio não era bom e o DEM não aprovou o Departamento de Excelência Médica não aprovou eu Cazares não vi a necessidade desses equipamentos da forma como ele falou como o Turíbio falou ele vai ser interpelado mas isso é bom até para ele mesmo para o bem dele poder se explicar fecha aspas então está essa guerra e hoje o UOL traz a informação que o São Paulo entrou mesmo na justiça quando o Cazares deu essa informação ele disse que o Departamento Júri de que estava vendo e tal segundo o UOL entrou na justiça na quinta-feira eu vou dizer o seguinte para você vou ser bem claro entre o Turíbio e o Cazares eu fico com o São Paulo eu não fico nem com o Turíbio nem com o Cazares eu fico com o São Paulo e fico também com a realidade atual do São Paulo o Departamento de Excelência Médica o tal do DEM para mim não está funcionando ninguém fala se tem equipamento se não tem a gente sabe por palavras do Rogério Senne que a gente tem um especialista em ultrassom que vai lá de vez em quando ele não trabalha todos os dias no São Paulo ele vai lá de vez em quando então isso que eu sei ah está vendo parceria vai melhorar não vai a realidade é essa a gente tem um profissional de ultrassom que está sob o comando do pediatra o Fernando Fernandes que é o médico que toma conta que comanda o DEM esse Departamento de Excelência e a gente tem uma série de jogadores lesionados que não voltam Nicão Alisson Thales Costa aí tem as cirurgias do Sara do Caio tem a história do Luan que o Luan o São Paulo e o jogador decidiram não operar fazer o tratamento convencional e agora vão ter que operar e operar só no final do ano vão ter que operar agora a gente tem o caso do Rojas que é um pouco mais antigo mas jogador que ficou mais de dois anos parado e a gente não pode esquecer do Vals passou por três cirurgias a gente não sabe se o Vals é jogador de futebol ou ex-jogador de futebol a gente não sabe e eu vejo a realidade do São Paulo que não é uma realidade atual não é agora só que a gente tem problemas no departamento médico que a gente critica e cobra o departamento médico não sou eu não os torcedores do São Paulo a grande maioria que acompanham minimamente o time sabem que a gente tem muita dificuldade de recuperar jogador jogadores que se lesionam com uma determinada lesão no São Paulo demoram seis meses para voltar em outros clubes demoram dois e a gente tem problemas então o meu interesse muito é que se esclareça isso mas que principalmente esse departamento médico funcione para recuperar jogador eu acho que o doutor Turiba agora vai ter que se explicar ótimo que ele se explique já que ele pode colocar luz em cima de um monte de situação do São Paulo e o São Paulo pode responder eu só fico muito chateado de verdade porque lembra que semana passada eu gravei um vídeo falando enche o saco tudo aquilo que a gente passa eu falei da cara feia no Morumbi os problemas de credenciamento os xingamentos tudo a gente podia estar aqui falando de contratação falando do time que vai pegar um time importante numa Libertadores não a gente vai ter que falar aqui de problemas internos de falta de estrutura de jogadores contratados que pra mim não vou acrescentar em nada nomes inexpressivos confusões internas infelizmente é isso que o São Paulo se tornou a gente vem aqui debater falar sobre uma entrevista coletiva que o técnico disse que o time criou 30 oportunidades e não conseguiu vencer o lanterna do campeonato vai caindo pelas tabelas o Rogério disse que tem que rezar pra esse time vai sobreviver esse time vai tentar sobreviver rezar sou eu que estou dizendo vai ter que sobreviver até a janela de transferência e aí o presidente do São Paulo o processo médico é isso gente infelizmente as notícias do São Paulo são essas a gente tem que vir aqui discutir eu gostaria muito de estar aqui falando sobre outros assuntos sobre contratações sobre títulos sobre disputas mas não a gente tem que vir aqui falar disso amanhã eu volto meio dia com essas informações todas se tiver algum desdobramento eu falo pra vocês tá bom por favor se inscreva pra gente chegar aos 440 mil e deixa o like se você gostou do vídeo e amanhã tem vídeo pros membros também tá vou contar os bastidores aí da minha experiência no desafio do Fred momento Maguila Jorge Lima de Tocantins e pro Denilson Andrade de Campos do Jordão que tá sempre aqui nos acompanhando gente muito obrigado deixa aí seu comentário a gente se encontra amanhã infelizmente é isso gente as notícias são essas a gente não pode fugir da realidade é isso fiquem com Deus aqui me vai São Paulo aqui é vamos São Paulo não quero ter razão quero ser campeão um abraço vamos lá vamos lá